vamos mandar parabéns ai tem aniversariante é oi parabéns para pâmela muita felicidade viu desse novo ciclo verdade que a saúde e amor 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 que legal que elas gostam de fazer aniversário é ela agora foi da rosá eles gostam da fila é eu e depois você você 21 de julho eu sou 12 eu sou contrário você é verdade eu sou um dois oito é dois 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 parabéns parabéns para mim dito isso vamos para o serviço vamos começar vamos para o serviço vamos trabalhar que dia 10 chega vamos começar já com a polêmica da semana porque desde segunda-feira não se fala em outra coisa a não ser essa audiência porque finalmente começou né gente o google faleceu em 2019 sim mas só agora em 2023 que se deu início para de fato questionar a herança do google este primeiro primeiro passo né nesse começo dessa audiência é basicamente para definir se rosimira tem direito a herança ou não tudo vai começar por aí vai ser o start dessa discussão audiência a gente estava marcada para ser resolvida totalmente nesta semana porém devido a um tumulto que aconteceu dentro da audiência ela foi remarcada a segunda e terceira parte da sua mente para o mês que vem tudo é e acontecer aconteceu segunda-feira é 22 a segunda parte seria na terça e ontem já ia encerrar olha só que não foi assim que aconteceu a vocês repercutiram ontem até né o filho do google e falou né porque como eu sou o jogo falou porque não falou falou porque não falou a gente está falando dessa história de segunda-feira é a audiência começou na segunda-feira foi a audiência começou na segunda-feira só que o que aconteceu segundo a jornalista mônica bergman da folha de são paulo uma pergunta feita pelo advogado que está representando a parecida e o filho do google causou um tumulto ali dentro da audiência essa pergunta foi referente gente a se rosimíria tinha a relação relações íntimas com google nem o advogado perguntou qual era a frequência que eles mantinham uma relação sexual perguntou sobre a vida sexual do casal isso se tinha uma vida sexual exato porque para o advogado que está representando a parecida e o filho mais velho do google essa pergunta poderia levar ao entendimento de se há uma relação uma união estável ou não nossa intimidade do google mas o que acontece é que muitos casos gente isso é nós já falamos várias vezes até com muitos advogados aqui no programa a intimidade de um casal se eles mantém uma relação íntima né como casal mesmo ou não não é suficiente para bastar ali como união estava ou não que não existem mais provas que são necessárias para isso ser levado em consideração o que aconteceu é que essa pergunta também foi feita para as filhas meu deus para gêmeas meu deus se elas viam os pais juntos no quarto se eles dormiam no mesmo ambiente se eles conviviam na mesma casa tudo nessa intenção para saber se tinha uma vida de fato de casal e aí isso virou tumulto dentro do da audiência porque o advogado que representa rosimíria ele se manifestou ali como uma pergunta que não era necessária né rosimíria e as meninas né e as meninas exato ele quis interferir o juiz de certa forma acatou o pedido só que a rosimíria fez questão de responder e ela disse que sim ela confirmou com sim ela não falou mais nada foi um sim e ponto as gêmeas também se manifestaram com relação a essa história chegaram a falar que elas viam às vezes os pais juntos em alguns momentos mas que eles estavam às vezes na casa do outro conviviam ali jantares essas coisas mas que não tinham muito que falar com relação à vida íntima do casal é uma coisa filha é uma coisa assim meio óbvia até pensar de não ser dito no meio disso tudo gente o advogado que representa a rosimíria acabou brigando com outro advogado porque questionou a ele falou não é se você está querendo levar isso em consideração então você e sua esposa também tem uma relação todo dia e aí isso virou uma baixaria dentro da audiência o pessoal dele porque a esposa do outro advogado estava lá então foi o advogado da rosimíria perguntou isso para o advogado da família do google ele retrucou ele retrucou ele rebateu mas tudo começou com o advogado da aparecida que é quem está representando né o esponho né então essas perguntas acabaram que gerou um tumulto muito grande na audiência ficou um ambiente muito desconfortável para todos e por conta disso a audiência agora vai acontecer somente em junho porque eu acho que é válido dizer gente é que o flávio rico chegou a publicar na coluna dele o texto hoje eu ia falar estava esperando uma brecha que ele colocou o título é perfeito né se eu vou até pegar o título direitinho para falar os que não merece ele coloca no presente ele não coloca no para não merecia ele coloca se não é ele coloca o google não merece ele não merece todo o escândalo após sua morte ele coloca no presente sabe eu achei que é porque a memória dele tá viva sim verdade ai passou gente ai que bom ai graças a deus ufa agora agora me aguarde agora eu vou tirar prazo desses 10 minutos quieta aqui agora ela volta com tudo mas enfim o que acontece é que teve um sobrinho também que se manifestou com relação a essa história que estava na audiência está ao lado da aparecida também acho que a rosimília não tem direito a uma parte da herança as filhas continuam ao lado da mãe a divisão é basicamente essa dentro da família porém a forma que essa aqui as perguntas estão sendo colocadas ali perante ao juiz eu acho que era algo que a família de certa forma não esperava essa abordagem que está sendo vista como muito agressiva e apelativa de certa forma porque questionar apelativo eu acho apelativo também né eu eu vejo como uma abordagem que não é o presente não tem você já imaginou para que não você já imaginou respeito é apelativo não é é então sabe assim foi foi num nível é tem até um áudio que chegou a ser gravado nós não vamos exibir aqui esse áudio mas mostrando o embate ali os advogados e essa pergunta que foi feita sobre a intimidade do casal mas como era a freqüência deles perguntou até esses 20 anos que eles ficaram juntos quantas vezes é eles de fato se relacionaram sexualmente gente então chegou checa isso foi o primeiro dia gente foi o primeiro dia da audiência só o primeiro dia para chegar numa conclusão se ela tem direito ou não a uma porcentagem a uma porcentagem da herança de um bilhão que nós estamos falando é isso que foi deixado pelo pouco dinheiro né que a gente comentou né a impressão que dá é que às vezes o que está sendo discutido é o seguinte qual era a orientação sexual do google sim sim a impressão que eu tenho é que a gente está discutindo isso aí você acha que era assim era sabe o que que você acha que sabe assim tamanho só só um dado concreto nessa história que eu acho que você já sabe inclusive só para reforçar eles moravam em residências separadas o google morava em aldeia da serra uma mansão e ele deu essa mansão de seis milhões na época para rosimília em alfavídeo né então ele ia lá ver os filhos e tudo e mas morava na olhando a casa de olhando a casa de tem a casa de olhando também e e tinha essa casa que eles acho que tinham ele dava uma pensão para ela né de acho que 10 mil na época aqui no brasil com dinheiro lá não não sei quanto que era o dólar mas mas assim tinha e tinha esse contrato foi feito 2011 que era um acordo entre os dois e o testamento para ter os filhos e o testamento e o testamento deixa justamente documentos né 25 por cento é para cada um dos filhos e 25 por cento para ser dividido entre os sobrinhos e isso né que eram os braços direitos dele né sim é a questão das casas separadas nós tivemos aí até arito ledo e marli marley que muitos anos viveram em dois apartamentos né e eram casados né não não é muita gente que tem mas viveu mas tinha um relacionamento não eram mais casais eram casados assim era um casal oficialmente mas não era um casal mas digo muita gente mora em duas casas e muita gente que tem relação sexual não é casado é também tem um monte de gente tem relação sexual aliás toda semana todo dia e o que que tem entre eles nada só uma uma um combinado de se encontrar para isso exatamente é realmente assim eu acho que a questão também se era uma família eu acho que era uma família não sei eu aqui nós temos opiniões contrárias o leão acha que não é acho que não é eu acho que a partir do momento que se fez um acordo comercial vamos dizer assim né vamos fazer os filhos juntos e então então não é uma família uma coisa estabelecida né eu acho que a família quando realmente existe essa coisa de amor de afeto é uma convivência e tudo mais tem eu também vejo como uma constituição familiar mas assim independente da da situação eu acho que até de acho não acho se é ou não é eu acho que a forma que está sendo abordado isso perante a agressividade a imagem do gugu isso é não tem isso acho que é unânime é isso é unânime sabe eu acho que o leão perguntou a dona maria do céu tá lá lá isso e eu acho que a agressão começa antes eu acho que a agressão começa em que se discute um testamento deixado sim se ele deixou assim é assim que era pra ser acho que então pra que se faz um testamento concorda a agressão começa aí já então esse é um bom argumento mas diz que foi feito no momento na 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 eu acho que esse é o x da questão entendeu vamos ver se conversa de advogado já pra mim é mas é como jornalista informações que nós temos de qualquer forma nós vamos continuar acompanhando essa história porque a mês que vem voltam a dão continuidade as audiências e qualquer atualização com relação também os advogados a família quem quiser se manifestar também é diferente essa história né os envolvidos falando com a gente é claro que temos também o espaço de direito à resposta a todos mas por que que eles questionam o testamento que o testamento foi feito o questionamento principal é com relação a herança da da rosa se ela vai ter uma porcentagem ou não ela não está no testamento que ela não está no testamento como ela está fora do testamento ela não ia receber nada né com relação ao dinheiro deixado pelo google mas ela disse que ela tem direito sim afinal ela era tinha uma relação uma união estável com o google e é isso que ela está tentando provar porque eu acho que pela lei brasileira 50 porcento é da família é os outros em independente de qualquer coisa 50 se não me engano é isso da a daniote falou isso conosco sim 50 porcento da família os outros 50 porcento você pode distribuir como você bem entender e eu acho que é aí que ela entra então ela não está questionando o testamento ela quer fazer parte da família acho eu pelas informações que temos é uma das abordagens de qualquer forma enfim é o que eu falei né a rosemíria aparecida os filhos querendo se manifestar e eles estão se manifestando aos poucos no tempo deles também que afinal é uma violência para eles não tudo isso também como é que vai contar isso para mãe como é que você conta isso como é que desconfortável é eu fico imaginando o só se colocar na situação né você filho vendo sua mãe sendo questionada por um advogado quantas vezes ela e o seu pai se relacionar você que só é é dá uma gastura né dá uma gastura é indigesto é baixo né é indigesto eu acho que não não pensava nada disso ela só seguiu o testamento eu pensei mas enfim não é se fosse fácil não tava esse embrólio até hoje leão é por isso são várias interpretações de 2019 vários pontos de vista não mas eu acho eu acho virou assim uma briga de advogado de advogado e por trás da rosemíria existem outras pessoas né aí então essa informação não tem é que tem um irmão que o que o gugu ajudou muito em uma vida que deu uma padaria montada para ele na esquina da rua augusta com a paulista ele nunca foi nem visitar é a história do irmão eu lembro que teve uma história e foi é do soco que estou dizendo foi noticiada que assim que o gugu morreu o irmão foi para casa em orlando ainda dormiu na cama do gugu eu lembro lembra disso e torre olha os detalhes olha os detalhes de uma coisa uma frieza da parte dele assim lembra que os três filhos nessa época se revoltaram e voltaram com a atitude dele porque ele tomou conta do quarto do pai ele lembra cunhado ele deitou na cama dormiu como se nada como se então realmente né acho que tem tem caroço nesse ano é e muito né na volta vamos falar de bandi é tem volta né tem volta tudo que vai volta não sei quem fez o chá se foi a aninha se foi a sandrinha mas ó milagroso a pele eu não vou falar porque todo mundo vê mas a mão é uma seda creme de alface brilhante eu também uso oi ele tá coçando minhas costas compra aquela você já viu aquela mãozinha vende na liberdade eu cansei de quebrar aquela mãozinha vai lá leão que violência eu não deu no zonza zela brava é lá mas é uma delícia porque vai onde possa mesmo né é gostoso mais melhor namorado coçando mais melhor namorado coçando mais mas foi uma delícia obrigado obrigado mas foi gostoso gostoso foi no lugar mas o que não é foi no lugar seria parece o que não foi gostoso ontem foi assistir o faustão na bande sem o faustão ontem começamos lá a nova época de faustão na banda como era só com o joão guilherme a anilota e a outra moça que eu pensei o nome da cara da moça que faz ali aquela mocinha ali isso programa brilho como é que é carol e brigada carol mês programa brilho é teve aí toda gravado 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 grava o próprio faustão falou que eles gravavam o programa três vezes semana mas que mesmo assim era muito cansativo porque precisava ficar de olho ali na produção então trabalhava-se a semana inteira mas gravava-se três vezes semana e a gente tem o vtzinho mas trabalhar a semana inteira então é é que para quem trabalhou só no domingo durante anos né anos né trabalhar a semana inteira é quase né muito puxado ser rebaixado né a plebe é um esforço é um esforço e será que vai ser um esforço a gente vê esse vt da abertura do programa vamos ver como tava o clima vamos dar uma olhada roda faz amor não precisa nem mostrar já sumiram com o faustão do palco a mágica já foi feita e começou com a pergunta errada já né do programa que não tem o principal apresentador nossa caixa de uma luva que eu acho nisso essa coisa é porque agora virou uma tendência né essa coisa hereditária né de ficar filha ficar o filho e tal além disso parece pouco original né que tá copiando o senhor dos santos e a patrícia lá né mas além disso eu acho que é uma injustiça com tanto apresentador bom que tem por aí inclusive da casa inclusive da casa inclusive da casa é é olha os internautas eles se os internautas são muito engraçados é a piada virou piada né o br é maravilhoso eu vou ler alguns ditos aqui é o brasil é maravilhoso olha teve um que falou assim é ao invés de faustão na banda devia chamar sumissão do faustão aí o outro mandou aqui em tempos de programa de silvio santo sem silvio santo faustão na banda sem faustão tendência olha a turma poderia falar no nosso programa aqui no programa e tal mas não é o faustão porque cada um programa então para o menino inventa um programa para ele é tipo programa livre com jovem muda a plateia e cada vez fala faustão na banda parece que aumentava é a ausência dizem as más línguas as boas dizem as boas línguas que tudo foi meio planejado para o filho é seu em a gente comentou aqui desde o dia um ano de lote né todo estava estigmatizado assim tudo isso um dia será assim o rei leão né é o simba né no braço dia tudo isso será feito tudo que o sol ocorre lembra o bebê aquele dia que teve aquela fala e boninho falou não foi combinado é não lembra eu acho que essa coisa da globo não era já esqueceram de perguntar para o público se o público queria isso mas o público não quis parece coisa de política alguém aqui ele falou assim eles tentam de tudo para emplacar o filho dele como apresentador mas o cara não leva jeito e aí olha o rapaz e pesa no do menino justamente uma antipatia de imediato é verdade que não precisa se faz bonitinho se faz um pouquinho mais bem feitinho fica mais legal para todo mundo inclusive para ele para o filho é verdade que a imagem que está sendo colocada e levando porrada é a do menino é verdade porque criou antipatia você falou bem podia até fazer assim por exemplo na segunda-feira um programa jovem com o menino na terça um programa com ela na quarta com outra pessoa com rodízio era uma boa ideia mas também dizem as más línguas que o que eu bem vi que publicaram no portal em off o que falando que a o pessoal não tá mais nem respeitando faustão na bande menina é como assim porque assim ele tem um ora é o faustão teve esses boas também de que ele tava uma coisa muito acima ali da carne né meio que tava metidão demais tido tanto que a passagem dele até o estúdio ficava meio que o corredor bloqueado para ninguém passar ali na hora que o queima de segurança que ele não queria tapete de vermelho ele não queria ser abordado por ninguém de verdade agora dizem que quando segurança assustou lá o povo passei já foi embora que tava sem meu cigarro é eu trabalhei lá e parece que eu tô vendo isso parece que eu tô vendo pra que isso já não tá nem aqui mais esquema de segurança pra quem é verdade pra que esse show todo é é verdade que gastou dinheiro e tá indo embora que o povo já tá nessa língua ardida porque sobra pra quem fica né gastou dinheiro demais aí sobra então é você entrar no programa escrito faustão na bande ali atrás o tempo inteiro que não é que só anuncia né tá lá o tempo inteiro assinado se você parar para pensar saiu um pouco do planejado porque até então nós estamos ainda em hoje em maio de maio até o dia 30 esse mês é 31 31 até o dia 30 e ou o que for tem uma semana eu faustão é quarta-feira que foi divulgado é nós teríamos faustão até o final de maio é verdade mês que vem teríamos os dois e depois reprise reprise em julho intercalando já misturou tudo isso é verdade já adiantou já tirou o faustão uma semana antes porque ele ficaria ainda com ele aparecendo pelo menos até o final desse mês é verdade então já deu um chabu aí no meio dessa história também que não cumpriu o que falou que ia fazer exatamente é verdade agora o faustão foi é entrevistado pela turma do notícias da tv e ele disse o seguinte ó turma vou parar por um bom tempo programa diário é desgastante a banda dava traço e consegui média de três e meio num horário complicado eu tô na hora de dar uma descansada uma parada principalmente curtir os amigos curtir a família eu concordo estava num ritmo muito acelerado esse negócio de programa todo todo dia embora se grave só três vezes semana na verdade você fica envolvido a semana inteira assim né disso é engraçado me dá vontade de rir porque assim amigo meu amigo é o salário mesmo é gente dia útil de segunda a sexta né assim de repente ele trabalha muito mais que a gente eu não sei também né como é que é mas não meu bem você pode falar né eu não sei faz de manhã ea tarde e os dois também faz aqui grava né sabe assim ninguém tem moleza aqui ninguém tem moleza continua em outro é dois empregos sabe assim quem é esse o jogo é esse é que ele fala dentro do universo dele né a gente tá falando de segunda a sexta mas o pessoal aqui do esporte acaba aqui vai para o esporte ainda tem sábado ainda tem domingo televisão é verdade não é de segunda a sexta ele lá na globo ele fazia só de domingo mas ele devia ir lá muitas vezes você acha gravar coisas paralelas apoio de repente entrar no programa eu acho que no começo é os últimos anos eu acho que é a vinheta ele queria aparecer mas não ia gravar na vinheta de fim de ano a bota o chroma key aqui bota eu assinando lembra que estava assim já era assim ele não aparecia que ele não via mais sentido agora me lembrei da história do piano né que ele mudou para um apartamento no burubi e aí tinha que subir um piano de caldo eles contrataram uma equipe para subir o piano parece que foi uma fortuna para prestar o piano aí a mulher dele parece que não gostou do piano e aí teve que descer o piano nossa sobe o piano desce o piano agora lembrei dessa história põe um pouquinho para lá deixa eu ver o piano eu lembrei de uma piada que os carregadores de piano tava subindo a escada com o piano aí o falou para o eu acho que só para concluir essa história eu acho que o que fica é assim o filho tá sendo impingido impingido né assim eu forçado na gola de todo mundo é isso que vai ficar na biografia dele é ficar é chato entendeu no começo o que a gente falou ontem do cigano o igor da adriana esteves quando fez lá novela que não foi bem e que todo mundo acabou com ela ela deu a volta e tal mas o igor por exemplo é o maquinão rica do maquinão jamais hoje eu vou falar dessa festa da irmã que a outra não foi aí já sabe que eu tô falando de simone mentes que fez aniversário foi o irmão foi a família toda menos a irmã simária o que frustrou profundamente fã clube delas porque era o fã clube de uma dupla então que é o mínimo que elas esperavam é que né a irmã fosse uma passadinha para dar um beijo na irmã e nada nenhuma menção nas redes sociais ela fez lá umas mensagens mas nada a ver com o aniversário da irmã e tal outras frases né bonitas e tal e nada a ver com o aniversário da irmã então todo mundo ficou muito chateado e todo mundo concluiu que realmente há uma briga né que disfarçaram que não era briga que isso aqui minha irmãzinha minha maninha minha querida romperam sinto a falta dela do meu lado não sei o que mas no fim realmente há uma briga familiar né porque fica claro que você não fosse ou ou então continua um marketing tão forte né porque eu acho marketing errado né se for porque né você não visitar a tua irmã no dia do aniversário é uma coisa pesada né não faz uma menção nas redes sociais e viviam grudados antes né quer dizer eu acho que sim eu acho que o que pega também é porque nessa altura do campeonato que a simone já tá com a carreira dela que a simária já tá também enfim fazendo as coisas dela cada um seguindo sua vida eu acredito que para o público e para as pessoas existe uma expectativa de passou sim superamos tá tá melhor dá para pelo menos mandar um recado no aniversário e não ser um problema só que não mas não menina ainda é mensagem uma coisa que é um problema pessoal né parecia que era só um problema profissional então profissional que elas falavam né foi achou a poeira profissional ok então o pessoal vai ser bacanudinho e não tá sendo né e a gente tem exemplos dos aniversários dos sobrinhos também lembra que o meio entrou por um lado outra saiu pelo outro a gente até notificou aqui né então desde então vem esse mal-estar entre elas né é e o público sempre quer ver o juntas quer ver né porque foi assim que elas compraram a dupla né então é juntas e tal e assim ela fez um festão assim não foi uma festinha teve um monte famoso é a jequei tava lá eu acho que o rodrigo faro também tava presente então não foi um inventinho isso então não foi um inventinho assim ai um bolinho uma coisinha surpresa a família não avisei ninguém ó meu deus fugiu de uma hora não deu para mandar mensagem avisar também fez para escancarar em é já fez para escancarar a situação é aniversário mesmo né aniversário e vamos e vamos lembrar que o marido né o cacá dinísio é empresário da simone então isso aí que você falou escancarar pode ter sido uma coisa até pensada mesmo para deixar vamos encerrar vamos sepultar sepultar a pá de cal né porque ele era até da dupla exato então e até assim mundo conta ele é o pivô da e a partir do desempenho empresário porque ela ela era um pouco empresária simária nela que cuidava de tudo fazia tudo parece que ela tem ela não publicou nada até vou ver agora tem dessas daí às vezes quando a gente tá falando é a pessoa vai lá e decidir publicar aí parece que a gente já tá dando notícia velha é mas não nem nos stories nem nos stories a última publicação da simária no instagram foi a nove horas uma foto bem sensual na frente do espelho e ela colocou uma um trecho do caetano veloso na legenda onde a gente já ea natureza feliz vivam sempre em comunhão ea tigresa possa mais do que o leão a rouba caetano e citou você aí eu te meteu o embrólio agora vou ver tá linda naquela foto ali elas são muito bonitas é tudo caprichado é tudo caprichado verdade no twitter ela chegou a publicar ontem o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante augusto branco boa quarta a gente ela tá na citação momento na fase citações ela tá claríssimo espectro né claríssimo espectro e etc é verdade tá nessa vibe Shakespeare tá por aí tá por aí agora quem tá numa fase um pouco mais bem resolvida é a dona Vanessa Camargo ah eu ouvi ela lá com vocês a Vanessa foi lá no chupim na metropolitana e aí ela contou pra gente tava tão simpática ela tava muito simpática ela é uma graça muito simpática tava não ela é simpática ela é simpática meio observada é verdade ela é extremamente simpática muito fofa gente belíssima já chegou assim super leve tranquila falou né da carreira desse novo projeto dela que se chama livre tá dividido em três atos que agora é uma tendência sabia os cantores estão lançando agora as músicas não álbum completo você lança trechos do álbum e no final desse projeto você tem um álbum completão igual a ópera normalmente é verdade normalmente são três atos aí o primeiro ato dela tem três músicas o segundo acho que são mais três e o último também mais três mais três formando aí nove músicas no total que é a obra completa que vai ser a obra completa e aí ela dividiu isso também meio que em partes musicais a primeira parte é um pouco mais melancólica a segunda já é mais agitada mas enfim o que aconteceu é que a fofoquinha boa foi que Dona Vanessa Camargo falou de Isis Valverde ah, pois é perguntei pra ela se ela já tinha encontrado com a Isis se já tinha rolado ali um encontro de casais Dado, né, a Isis com Boaz pra saber, porque a gente fica curioso ah, lógico mas eu acho que os programas são muito diferentes é gosto muito dela, mas ela gosta de uma coisa, eu gosto de outra ele gosta de uma coisa isso eu tenho essa impressão com certeza, até porque o Dado e a Vanessa estão numa outra vibe nossa que é muito deles de alimentação e tudo isso, tudo meio Eduardo e Mônica, assim, né eles, não é? meio, né né, tipo tibiru boa basicamente o que ela falou, gente, foi que eles não se encontraram ainda mas que acredita que isso possa acontecer, sim mas não tem nada muito já pré-agendado, né, combinado de ó, vamos marcar para no mês que vem todo mundo ah, mas vai ter o aniversário do filho isso é, tem que acontecer naturalmente isso mais legal formatura da escola não querem que isso seja um evento para isso, né porque aí o aniversário é o aniversário a vida vai pedir isso não é a boa é, tá forçado a formatura é a formatura é aí vai lá e se encontra então ela meio, e ela falou isso de uma forma muito leve então assim, o que eu achei muito legal da fala dela também é que ela trouxe a leveza, né ela não veio, ela não ficou com dedos para falar do assunto não ficou com receio pelo contrário, ela falou de uma forma muito aberta falou da Isis, falou que tem uma grande admiração também pelo ex e que torce muito pela felicidade dele independente da pessoa que ele vai estar se envolvendo ah, que bom então foi muito bonitinha, assim ela se abriu o sopro com relação a essa história e já que você falou de Isis Valver Isis Valver rejeitou fazer Dona Beija ela rejeitou? mas por quê? por falta de tempo porque ela está fazendo outros trabalhos ela é contratada do streaming e tal e está fazendo séries e tal então ela disse que não teria tempo para poder fazer e ela acha também que ficar muito tempo no estúdio cansa que ela está com projetos de cinema fora do Brasil filho dela é pequeno é, exatamente então ela ah, mas é uma pena mas é uma pena porque ela seria perfeita e ela deve ter dito não com dor no coração ela falou isso ela falou? eu falei não com dor no coração até porque é uma personagem maravilhosa e também porque foi feita por Maitê Proença exatamente que ela deve virar e tal, né acho que elas trabalharam juntas numa novela, né ela e Maitê ah, é? acho que elas têm uma relação bom, e agora? quem que eles vão chamar? você sabe, não? então, ainda não tem o nome que vai ser mas é difícil, né é porque é uma personagem nossa, mas está complicado que perde, né é, vai e volta é, está num vai e vai é, só verdade aliás, eu fiquei sabendo que está uma crise nos streamings apesar de a gente estar vendo um monte de coisa falando vai fazer, vai fazer eu soube isso através do pessoal de dublagem que as dublagens estão sendo canceladas toda hora que a gente vai falar ah, vai dublar tal série não vai mais não vai mais, cancela mas por que essa crise? eu sei parece que está tendo uma dificuldade aqui no Brasil de emplacar de emplacar os streamings, né apesar de todo mundo hoje assistir é que é caro é, exatamente você assina uma coisinha aqui, uma coisinha aqui uma coisinha aqui, sendo que você pode esperar um pouco e ver outras coisas tão boas quantas entendeu? é caro e a plataforma lá que aumentou, gente a Netflix? é, né é ai, que abusado aumentou não está sabendo? não, não está em débito exato aí, olha lá a armadilha tem alguém, você compartilha a sua conta? compartilho com meu sobrinho ah, então mas um vê numa casa e o outro vê o outro na casa? é então vai ter que pagar mais R$12,90 agora por cada casinha que você tiver compartilhando ai, é porque eu não compartilho com ninguém é porque a galera normalmente compartilha, o que é normal lógico é, são cinco pontos eu também compartilho um todo eu tenho um monte de acesso também que eu não sei nem pra quem mas tem um monte agora vem com essa acabou a farra o que eu acho um tiro no pé é porque a medida que você não vê não comenta não, entendeu? acho que tem que ter uma mensalidade mas assim, o que a gente quer é que as pessoas assistam, né? sim, é muito caro muito caro 50 e pouco eu acho caro e o acordo não era esse? mudar o acordo agora a gente coloca no cartão de crédito ou no débito ai, vou ver tem vários, né? vou verificar assina vários, né? isso aí fica pesado verifica mesmo ai, é porque senão vai vir lá R$12,90 mais você não vai nem saber o Heitor perdão não, não pode falar perdão não, é que eu já engata em duas engata, engata então e esse do lá da Record por exemplo que a gente paga pra ver o Pay Plus paga também? paga paga assim mas é bem mais acessível então quem tá pagando o Pay Plus lá pôde ver que a Janiele falou que a mãe dela que é mãe dela e do Gil tem uma documentação uma autorização uma procuração pra tirá-la do reality a qualquer momento virou moda na Record, hein? virou moda na Record e aí o Heitor me contou Serlida que não é que virou moda na Record na verdade é uma das cláusulas que tem em todos os realities é comum porque assim você vai estar ali disponível três meses o máximo, digamos enclausurado dentro de um ambiente que você não tem ideia o que vai acontecer afinal uma coisa no condomínio é, aqui fora o mundo não para o boleto chega lá dentro muito menos muito menos mas o boleto chega a notificação chega as pessoas adoecem as pessoas adoecem reunião de condomínio reunião de condomínio então você precisa deixar alguém com uma procuração de plenos poderes de plenos poderes tá bom e isso inclui ali a possibilidade de sim fazer um pedido uma exigência o resgate pra resgatar a pessoa dentro do reality né caso isso aconteça mas é algo, gente que não é no sentido assim ah, isso sempre vai acontecer sim a ideia é que isso não aconteça é que pro público chegou como uma novidade como assim ah, o Eric brigou com ela e ela acabou falando né, falou olha, a minha mãe tem plenos poderes pra me tirar daqui a hora que ela quiser e nós temos um VTzinho da continuação da briga né o Eric o Eric também hein a gente deu risada ele pesou muito muito pesou até porque ele foi pesar numa que é um assunto que ele já sabia e que é algo sério que ela passou um trauma na vida dela você tá brincando ela sofreu violência doméstica é pior do que a gente você tá brincando ela sofreu violência doméstica e ontem a gente rachava de rir do Eric que antes da é, porque eu vou lá a cara dele foi engraçada a fala dele foi engraçada que a gente até riu o jeito dele mas o que ela tem assim, de registro digamos então foi golpe baixo foi muito baixo foi mais baixo do que a gente imaginava o que ela fez de registro na polícia foi uma queixa de fato contra o enfim, o ex dela que ela teve uma violência sofreu violência doméstica então, por conta e o Eric tinha essa informação porque ele fala até ele fala mas você que me contou ele fala assim e aí ontem a Record mostrou o trecho exibindo essa fala dele e recapitulando um pouquinho da fala do Eric também vamos ver como que foi? vamos quando ele falou anteriormente no Ao Vivo essa acusação de chamando ela de Maria Camburão e etc ele já sabia da história tanto que ele fala lei Maria da Penha ele chega a falar alguma coisa ele falou ali agora então ele já sabia o que tinha acontecido na vida dela e ele jogou baixo para trazer isso dessa forma ele pede desculpa rapidinho ele pediu desculpa ele está um pouquinho mais quietinho mas assim daqui cinco minutos tudo pode mudar afinal é real mas ontem ele estava um pouquinho mais da dele porque eu acho que ele se tocou que estava demais pesou a mão pesou muito se ele sabe a gente sabe ele é um rapaz informado é um jornalista agora se foi dito a ele lei Maria da Penha ele sabe que não era ela ela foi como vítima até por ser um jornalista ele tem a obrigação de saber está dito está dito nós assim não tínhamos conhecimento desse dado mas assim foi muito e ela disse ainda seguindo a conversa que ela ficou muito chateada porque além de tudo ela tem um filho de nove anos que já entende os assuntos e que ela foi colocada ali como uma criminosa sim a forma que ele colocou foi essa Maria Campurão inclusive a mãe fala isso minha filha tem ela é mãe ela tem um filho ele fala ainda alguma coisa a respeito parece que ela a sogra o ex ele joga assim no ar isso a gente não passou né é que na hora tinha muita gente do tumulto foi dito ali naquele do vozerio ele falou meio assim daí ela já já se manifestando então realmente foi muito baixo foi um golpe muito baixo a vara interessante que o Gil do Vigor né fora da casa né roubou a cena né com aquele depoimento dele né e é engraçado a Globo ter permitido pode isso eu claro pode né claro mas passou na Globo hoje ele tava na Ana Maria a hora que ela falou ah dia do tá lascado e tal eu falei o que eles vão falar mas aí não falou de uma prova que ele fez mas acho que nas redes ele tem liberdade até porque a família dele né falou que a família nas redes sociais ela até chegou a pedir desculpas por ter se exaltado tanto mas ele falou gente é minha família exatamente mexe comigo não tem como vou ferver vai acontecer isso e assim esse é só o começo do reality gente porque vai ter muito Gil do Vigor surtando vai ter muita Solange de Gomes também irritada nas redes sociais depois pois é porque a filha dela tá lá então não tenha assim dúvida que vai rolar muitas situações aí muitas situações vão acontecer por conta disso o programa ele é muito parecido com a Fazenda de certa forma gente ele tem uma proximidade gigantesca é que eu falei um pouquinho de cada um em que sentido mas agora ele tá muito idêntico mesmo à Fazenda tanto que ontem teve uma prova que tirou uma pessoa que na Fazenda seria a prova do fazendeiro que a pessoa que tá na Berlinda um volta dono da casa a mesma dinâmica a mesma dinâmica ontem teve uma prova a pessoa saiu que foi o Thiago Servo conseguiu não estar na zona de risco e ele colocou alguém no lugar dele então é muito próximo um programa do outro e hoje a gente vai descobrir quem vai sair a maior diferença que a gente comentou aqui é que eles jogam muito pro público vocês decidem o que fazer qual vai ser o castigo você acha possível que o Eric saia por causa dessa baixada não acho que o povo quer que fique eu acho que ele conseguiu deixar mais um tempinho eu acho que quem vai sair agora sabe quem é quem que tá na Berlinda eu tenho certeza conhece ele o Bruno Camargo ah o bombeiro né o bombeiro ah o bombeiro ex-bombeiro ex-bombeiro da Eliana não é? ele que vai sair ele teve uma briga séria com o outro rapaz com o Thiago por que ele vai sair eu acho que porque nós temos a Natália Deodato que é ex-BBB então ela já tem uma popularidade a Natália e o Bruno Tálamo também que participou da Fazenda ele é mais conhecido então eu acho que por essa pessoa por ser menos conhecido é eu acho que por ser menos conhecido ele causou ali outro dia uma briga com o Thiago eu fui tem briga a roda tá legal o reality show sabia eu saaam e ontem a hora que a gente falou eu falei ah baixaria muito na nossa opinião porque da ponta e pra cadeirinha na hora que ele chegar o povo tá afim tá afim de treta agora quem é aquele moço de brinco que apareceu ali é o humorista é o Thiago alguma coisa também tem o Ricardo é o Ricardo é o Ricardo e tem o Murilo eu acho que é o que tava bravo no vídeo você tá falando já tava todo mundo ah o que saiu falando muito baixo muito baixo é eu acho que é esse é o Murilo ele briga muito com o Thiago Sérgio ele quase saiu na porrada também o humorista é o de brincão assim que tava ali que é o que imita o Paulo Gustavo esse é o Murilo que sai de regata no começo não peraí quer ver volta que o Léo não tava olhando pro telão na hora esse esse aí é aquele ali de cor de rosa esse é o Murilo o de rosa é o Murilo esse é o Murilo é que por coincidência os dois usam o brinco das duas orelhas é o pessoal fala que ele é o bonito da situação ali né porque sempre são bonitos né é não sei se ele falou no jogo porque tanto interesse porque tanto interesse mas é babado viu gente e tá indo bem será Hitor? olha cresceu um pouquinho mais nesses últimos dias acho que a galera tá começando a entender mais o reality também o que ajuda né a cara do Tiago gente do lado agora que eu tô me toquei olha esse aí é o humorista isso é bonito a cara do Tiago a cara dela também tá ótima a cara dela tá ótima e a do Tiago do lado do Eric mas o que que ele tá falando não pra onde ele tá indo ele só vira o olho assim e fala meu Deus deixa eu ir um pouquinho pra cá né aonde você tá se enfiando vai lá Eric vai lá Eric vai lá Eric não me meta dessa história né e a cara do Eric falou falou e fez assim hum olha olha eu te falar eu sei que tem fãs de Eric Tiago Servo é tem uma galera que gosta do Tiago e Eric juntos então vai vai render um burburinho isso aí sim e a Mariana riu gente eu acho que aos poucos ela tá conseguindo melhorou é claro é claro ontem teve uma hora que eu ri tanto porque eu acho que o TP travou é e ela simplesmente ficou parada olhando pra câmera adoro ficou o tempinho aí ela achei que ia entrar o VT agora aí volta e ela continua bonitinha bonitinha e ela continuou adoro bonitinha aí ela leu o TP e ela falou é agora que vai entrar o VT ah que fofa aí tem uma hora da dinâmica que também ela acabou se confundindo no ao vivo além de pegar os números as fichas aí era pra ir pra um lado ela acabou indo pro outro mas assim ela tá fazendo isso com leveza então eu tô achando divertido ela não tá fazendo com uma cara amarrada porque você fica junto com ela né isso você fica junto porque de certa forma fica todo mundo meio perdido então ela tá perdida é uma representatividade sabe a gente se enxerga é verdade bora de cuscuz é cuscuz de calabresa olha a gente imagina aquele cuscuz paulista né que desenforme e tal não é cuscuz cuscuz de calabresa do Esdras de Lúcia eu não sei se é Lúcia que é Esdras eu não tenho dúvida eu só não sei se é Lúcia ou Lutia eu acho que é de Lúcia de Lúcia ai que nome bonito Esdras de Lúcia né vamos descobrir isso agora até daqui a pouco Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto